O que são os agravantes? Eu queria que a gente entendesse de uma vez por todas a questão dos agravantes. Os agravantes são coisas que mudam a natureza do pecado, ou seja, que o pecado passa a ser outro. Vou dar um exemplo. Você teve um pecado material, físico, não é na sua cabeça, é na sua imaginação. Na sua imaginação não precisa, mas quando o pecado é material, ele é físico. Padre, pequei com uma outra pessoa. Tive um pecado sexual, pequei contra a castidade com uma outra pessoa. Ok, se esta outra pessoa for do mesmo sexo, é uma agravante. Então você precisa dizer, pequei contra a castidade com uma pessoa do mesmo sexo. Se a outra pessoa for menor de idade, é uma agravante. Pequei contra a castidade com uma pessoa menor de idade. Se for casado, é uma outra agravante, porque muda o nome do pecado. Pecado com uma pessoa do mesmo sexo, qual é o nome? Homossexualismo. Pecado com uma pessoa casada, qual é o nome? Adultério. Pecado com uma pessoa menor de idade, qual é o nome? Então você vai dizer o agravante que muda a natureza do pecado. Ok? Então isso é importante, porque o pecado muda de figura, ele se agrava mais. Ok? Então, mas não é para contar detalhes. Como foi? Não, nada disso. Se o padre perguntar, você diz, não, padre, eu não vou dizer. Ok? Bom, você pode se negar a dizer. Claro, você vai falar com a educação e tudo, né? Assim, padre, o que é que o senhor não entendeu? Você pode perguntar, o que é que o senhor não entendeu? Porque, não. Bom, aí o padre vai falar, meu filho, eu não entendi se você teve uma relação sexual. Foi isso que você teve? Aí você vai dizer, sim. Então tem que ter uma certa sinceridade, mas não descer em detalhes minuciosos, nem esconder detalhes importantes. Aí sim, esconder detalhes importantes. Digamos que você tenha visto coisas indecentes na internet. Bom, o festival de coisas indecentes na internet inclui tudo. Inclui bestialismo, inclui homossexualismo, inclui... Inclui tudo, tá? Então, não precisa você ficar descrevendo as coisas que você viu. Vi coisas indecentes na internet, ponto. Ok? Uma outra coisa muito importante é a questão das quantidades, né? Eu já tenho um vídeo aqui no meu canal explicando como falar as quantidades, né? Eu acho que mais de um vídeo eu falei sobre isso, né? Eu posso deixar aqui depois para você ver, tá? Mas, essa questão das quantidades, ela deixa a cabeça das pessoas meio pirado, né? Tem gente que gosta de ficar calculando, né? Pega um caderninho e fica fazendo uns tracinhos assim. Bom, a quantidade, ela é necessária que se diga para os pecados mortais. Os pecados contra a castidade são mortais, né? Normalmente são mortais, né? Digamos que quase sempre são mortais. Então, raramente não seriam mortais, né? Como dizer as quantidades? Você vai dizer aquilo que você lembra. Então, padre, eu pequei contra a castidade, sozinho, né? Cinco vezes, você lembra que foram cinco vezes. Você lembra que foram duas vezes, da última confissão para cá. Enfim, você vai dizer o que você lembra. Agora, se você não lembra, né? Se você não sabe, você não tem noção, então você vai dizer, você vai usar adjetivos. Por exemplo, muitas vezes, diversas vezes, ou vai dizer um período de tempo. Ah, padre, no último mês, praticamente todos os dias, eu, sei lá, vi coisas indecentes. Eu me afastei de Deus, me afastei da oração, me afastei da igreja. E praticamente todos os dias, eu vi coisas indecentes, assisti coisas indecentes na internet. Então, não precisa você estar com a tabelinha lá, anotadinha, né? Você vai dizer aquele número aproximado. Seja simples, né? Seja simples. Comece dizendo logo os mortais. Tem gente que começa a dar a volta, diz todos os veniais. Aí, no fim, quando o pai já está quase levantando a mão para dar a absorvição, é que diz o mortal. Não, isso pode levar você a esquecer. Então, coloca logo o mais pesado na frente e pronto, né? Se livra logo disso. Diz logo, de uma vez, sem dar rodeios, né? Eu até digo que o pai tem que ouvir o seu pecado, né? Obviamente. Mas, fala de uma vez, fala rápido, não fica contando. Diz rápido, diz de uma vez só, né? Assim, claro, o pai tem que entender, mas diz de uma vez só. Para que aquilo desencasca do seu coração, desembucha logo tudo de uma vez. Fala, diz logo tudo de uma vez. Quanto mais rápido você disser, mais rápido você recebe o perdão, mais rápido você tem o seu coração aliviado.